Os vereadores de Urbano Santos se reúnem para mais uma sessão ordinária. Na tribuna, eles debatem sobre temas de interesse da coletividade. Na galeria externa, estudantes do Colégio Bertila estavam presentes fazendo um trabalho em loco. O professor Wilson Souza falou com a TV Outro Nível. Acompanhe. Aqui do meu lado, o professor Wilson Souza. Wilson, qual o objetivo de você trazer esses estudantes do Bertila para acompanhar a sessão ordinária? Então, Alex, são alunos de Sociologia do Bertila, é o terceiro ano, portanto, o último ano do Ensino Médio. E nós lecionamos lá Sociologia. E estamos fazendo agora, estudando os poderes. Poder legislativo, executivo, judiciário. E nada é melhor de trazê-los aqui para presenciar uma sessão legislativa, aqui na sede do Poder Legislativo, a presenciar como é que funciona, uma vez que nós já vimos isso em sala de aula. E agora trazê-los para ver pessoalmente como é que funciona, de fato, uma sessão no Poder Legislativo. Terminados os trabalhos legislativos, o vereador Gavião Liberio concedeu entrevista ao repórter Alex Ramos. Veja. Após o término da sessão ordinária desta sexta-feira, dia 22, vamos conversar agora com o vereador Gavião Liberio, um dos mais presentes e atuantes do Parlamento Municipal. Então, eu queria que o senhor falasse acerca das matérias que foram apresentadas, que o senhor faz parte, as indicações em conjunto. Alex, é um prazer, né? Você estar aqui com a gente sempre, fazendo essa cobertura tão importante de levar o conhecimento da nossa população das matérias do dia a dia aqui da Câmara. E hoje, teve várias matérias, projeto de legislativo, de autoria do vereador Tomás, que aprovamos em primeira votação. E as duas indicações em conjunto, eu fiz parte das duas indicações a um povoado fortaleza de transformar a escola que está lá, não está tendo mais aula, devido ao povo escolher botar os seus filhos na sede e a escola, um pedido da comunidade em transformar a escola em um posto de saúde. Colocamos a indicação solicitando do Poder Executivo que transforme e adapte a escola em um posto de saúde para aquela comunidade que tanto merece, não só para Fortaleza, como também para os povoados ali vizinhos, Raiz, Santa Maria. E a outra indicação, em conjunto, com o vereador Totó, com o vereador Ednilson Moura, vereador Juvenilto, um campo de futebol padrão que nós temos na zona rural, os campos de futebol padrões. E o povoado Cajazeira sempre nos procura, sempre nos reivindica e nós estamos lutando por um campo adequado, um campo com segurança, ali para o polo Cajazeira, que os desportistas praticam a arte do esporte.